Tudo o que você precisa saber sobre a DIMOB de 2024. Entenda o que é e qual a importância desta declaração. Descubra como a DIMOB se tornou uma ferramenta fundamental para garantir a transparência e a integridade nas transações de imóveis. Com o início de cada ano, o mercado imobiliário se agita em preparação para a entrega obrigatória da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias, conhecida como DIMOB. Este documento anual, instituído em 2003. Após escândalos de sonegação fiscal, tem como objetivo principal promover a transparência e a integridade nas transações do setor. A DIMOB é um relatório anual contendo todas as informações relativas sobre comercialização, intermediação e locação de imóveis. Surgiu em resposta a fraudes fiscais que totalizaram R$ 1 bilhão em 2003, quando o governo federal percebeu irregularidades na prestação de contas através do Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Diante disso, instituiu-se um processo exclusivo para as transações imobiliárias. A entrega da DIMOB 2024 é fundamental para a Receita Federal, permitindo a verificação e cruzamento de dados fiscais com as declarações de Imposto de Renda dos contribuintes. Isso fortalece a fiscalização sobre rendimentos declarados, combatendo fraudes e garantindo a conformidade fiscal. Quem deve declarar e o que informar na DIMOB 2024? Conforme a Instrução Normativa nº 1115, devem declarar a DIMOB 2024. As pessoas jurídicas e equiparadas que realizaram transações imobiliárias no ano anterior. Isso inclui imobiliárias, corretores de imóveis e outras entidades que intermediaram ou realizaram operações de venda, locação, incorporação ou administração de imóveis. Os dados a serem informados variam de acordo com o tipo de transação, incluindo informações sobre compradores, vendedores, locadores, locatários, valores e datas de contratos. Prazo de entrega. A entrega da DIMOB 2024 deve ocorrer até o último dia útil de fevereiro de 2024, com informações referentes às atividades do ano anterior. Portanto, é fundamental que os profissionais do mercado imobiliário estejam cientes das obrigações e prazos para evitar atrasos e possíveis penalidades fiscais. Enfim, se você tem dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias Contábeis. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí